Licença senhor, faz sua cara Já teve uns dias, hoje não devo nada Tome RG, então pode puxar Aqui na minha ficha não vai custar nada E eu sou o Renan, cantava um funk Não tem tatuagem, é meio opossante Sei que quando viu os malote no bolso Pensou que nós era os peixe grande Caiu do cavalo, equivocado Quem não tava certo, também não tá errado Sem multa e sem precedente Parece seu pesadelo acordado Eu não tava no toque, quem tá é o Luquinhas Fica suave, ele tem habilito Toma o doc, puxa a placa Pega esse 30, avista na quinta Não tem B.O., dá uma procurada Se pá, tem um fim no final de uma vaga Mas tô ciente que isso dá nada Vai liberar que a loira tá atrasada E falando da loira, único flagrante Vê se não explana pra não comprometer Que a fiel tá na casa E disso ela não pode saber E se não dá nada, tu vai liberar Preto e dinheiro pra eles não dá Chegaram em casa e trombam com o filhote Escutando o som do celular E se não dá nada, tu vai liberar Preto e dinheiro pra eles não dá E se não dá nada, tu vai liberar Preto e dinheiro pra eles não dá Chegaram em casa e trombam com o filhote Escutando o som do celular Salve que anta, suave meu parceiro é o seguinte Acabei de descer pra baixada Os cara me parou, vai levar o meu carro Você conhece alguém pra salvar com a carta? O foda é que eu tô com uma par de novinha Um bloco do verde, eu tava sem camisa Com o som estralando, escutando o beat do monstro Manda pra ela, seu filho da... Polícia Documento Documento Minhas meninas aí Tudo de menor Maior Quanto que eu ganho, meu senhor? Olha, essa resposta vai te deixar bem frustrado Eu tenho passagem, mas hoje sou MC Pode puxar aí que esse aí não é roubado Só não vai planar, hein? Pelo amor de Deus, hein? Vou tirar uma foto e mostrar lá pro seu pivete Não foi dessa vez que cê vai atrasar meu lado Mas pode falar que esse aí é o Def Delis Mas se não dá nada, cê vai liberar Preto e dinheiro pra eles é foda Pensa no placo que nós tá no bolso Vocês odeiam, mas sua filha gosta Mas se não dá nada, cê vai liberar Preto e dinheiro pra eles Ó, chegou em casa e viu nós lá no pôster da filha Pra ela se tocar E se não dá nada, cê vai liberar Preto e dinheiro pra eles não dá Chegaram em casa e trombou com filhotes Escutando o som do celular E se não dá nada, cê vai liberar Preto e dinheiro pra eles Chegaram em casa e trombou com filhotes Escutando o som do celular E se não dá nada, cê vai liberar Preto e dinheiro pra eles não dá Chegaram em casa e trombou com filhotes Escutando o som do celular Não dá nada, cê vai liberar Não dá nada, cê vai liberar Preto e dinheiro pra eles não dá Chegaram em casa e trombou com filhotes Escutando o som do celular Chegaram em casa e trombou com filhotes Chegaram em casa e trombou com filhotes